Galerinha do Free Fire Não tá aparecendo nada Porque não tem nada pra dar Os caras tão dando tiro aqui na minha orelha E vocês não tão ouvindo Ih, apaciquei igual Michael Jackson Ao contrário Então vamos para O vídeo de corrida mortal Olha a minha skin da minha arma Olha que bonitinho Então vamos Pega os componentes para atualizar seu carro e derrote Outros Deixa eu desligar o Bluetooth aqui Senão vocês não vão ouvir Certo Acabando já A parada de Free Acho que é a última corrida do corrida mortal de hoje Vamos para Eu não vou aparecer com a minha cara lambida Não, porque eu tô Certo Certo Mano Vou descer aqui porque eu não quero marrer Vamos lá Vamos que vamos Corrida mortal A última da noite Todo mundo dormindo e eu aqui gravando que nem o Zé Ruela E tem que acordar daqui a pouco Vamos aqui Vamos embora Não tá fazendo um pouquinho nada O Zé está fazendo um tiro Vamos doido Vamos lá Nada, ele corre melhor Vamos lá No movimento Não mata não Tá bom, ele morreu É, pô, tá a hora de morrer, matei É isso aí, é nóis, pô Hum, pensando o quê? Começa sempre assim, ó Bora, vamos boiar Vamos boiar nessa parada Rápido pra safe Esse time Tá ligado? Tá ligado? Dois já foi Bora, vamos dar uma corrida Porque senão daqui a pouco a gente marre Tem que encher o bagulhinho aqui Ó, pegou nesses Ó, aqui mais uma Agora dá pra gente dar uma encarada Tem que encher, né? Senão a gente marreu E vira que o cara vai me pegar assim Ó Entra aqui, lasco ele Aqui, ó Cadê você? O momento Cadê tu? Não, não, já que você correu Eu vou correr também Hum Ficou tendo pelo lado errado Fazer morrer aqui Vê Ficou tendo pelo lado errado E aí Três já foi pra Budela. Ah, moleque bonso. Opa, sei que tá fechando. Vambora. Três já foi. Vambora. Cadê os caras? Não consegui nem atravessar o bagulhinho que os caras tá ativando legal, mano. Vambora. Vambora que já foi três. Deu. Tudo 100%. Vamos. Então vamos. Tudo 100%. Vambora com o recadito. Cadê os caras? Cadê os caras? Opa, só tem dois. Vou acirificando aqui. Vou acirificando. Vou acirificando. Vou acirificando. Vou acirificando. Ó a vida aí, ó. Vou acirificando. Vou acirificando. Vou pegar a arma aqui, senão dá ruim. Cadê os caras? Cadê os caras? Ó a vida aí. Ó a vida aí. Certo. Cadê os caras? Cadê o escalão? Certo. Acabou de cara. Acabou de cara. Acabou de cara. Acabou de cara. carinha eu vou mostrar pra vocês que eu sou o cara eu tenho que mostrar pra vocês que eu sou o cara eu tenho que mostrar pra vocês que eu sou bom cavalo boiá eu vou boiá, 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 boiá eu vou até botar aqui ó valeu galera até tchau